Vamos agora analisar o Bitcoin no curto prazo após a fala do Jerome Powell e também após esse dump de ontem, que o Bitcoin caiu da casa dos 27.300 dólares até a região dos 26.400, então vamos lá pessoal, não esqueçam de deixar aquele like para apoiar se vocês gostam dos conteúdos do canal, é extremamente importante, se inscreva se não está inscrito, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e participe também das comunidades, todos os links aqui abaixo na descrição. Eu soltei hoje mais cedo aqui um vídeo bem importante também, falo um pouco mais a visão no mercado, olhando mais o médio prazo, próximos 13 meses, eu aconselho você a assistir, eu vou deixar o link aqui em cima, muito importante mesmo, então vou fazer uma análise mais de curto prazo do Bitcoin após essa fala do Powell, vou comentar também um pouquinho sobre a fala que eu achei e mostrar para vocês aqui qual é a minha visão, pelo menos aqui agora, o que eu posso fazer no Bitcoin nessa região. Então pessoal, em relação à fala do Powell, basicamente choveu e não molhou, basicamente isso, eu não achei nada demais, não foi nada definido e objetivo, então não vejo nada que pudesse aqui agora mudar muito a perspectiva que eu tenho, na minha opinião, eu achei que foi uma fala que basicamente falou, que já falou várias vezes e sem nada objetivo, sem afirmar que vai ter corte de juros ou que vão de fato parar com o aumento de taxa de juros, ficou a definir, então a gente vai ter que esperar infelizmente agora até a próxima reunião do FED que vai ser lá em junho, vai ser no dia 13 ou 14 de junho, tem que ver qual vai ser a quarta-feira aqui, mas com certeza até lá a gente vai ter bastante tempo para o mercado mover praticamente, quase um mês aí, né? Em relação à taxa de juros também, agora a expectativa do mercado vê que a taxa de juros seja mantida nesse patamar que está até hoje, então praticamente está aí 80% de chance de acontecer, então vamos ver, vamos ver se essas coisas mudam até lá, vai depender muito dos indicadores que vão sair ao longo do tempo aí, eu até acabei não puxando aqui o caderno econômico, mas a gente pode ver na segunda-feira ou domingo se eu fizer algum update no mercado, eu comento para vocês o que a gente vai ter para a próxima semana, tá? Mas por enquanto aí, sem nada definido e o Bitcoin está nessa região aí chato SP500 também, né? SP500 teve um pump hoje, né? A gente teve um pumpzinho aí, né? Nos últimos dias bateu a casa dos 4200 pontos, que está aqui nessa região aí, olha só, vamos nessa linha aqui vermelha aqui, eu estou acompanhando há bastante tempo, ó, aqui aqui era um suporte, virou resistência, bastante tempo virou, depois rompeu para cima, impressionante como respeita bem essa LTA aqui e está aqui agora de novo tratando essa LTA por enquanto como uma resistência, né? E para mim esse padrãozinho que parece que está formando aqui para SP500, eu não acho muito bullish não, tá, pessoal? Me parece aqui que está formando um padrão aí de continuação dessa queda, esse trangulozinho aqui, tá? Então, é a minha visão aí, tá? Para SP500, eu acho que vai tentar subir o máximo possível aí que puder antes da gente ter esse pivô do Fed aí, tá bom? É basicamente isso. O DXY pegou aqui o alvo que eu comentei para vocês na última análise, né? Ele simplesmente fez um pivô aqui, eu comentei para vocês sobre esse pivôzinho que ele acabou fazendo aqui, deixa eu só botar o gráfico direitinho. Então, ele fez esse pivôzinho de alta aqui, né? Comentei para vocês sobre isso, ele acabou filmando e buscou o alvo aqui, a projeção, ó, exatamente na projeção aqui, Fibonacci, né? E daí teve essa correção. Curso SP500, teve esse pumpzinho também aí, né? E tá numa região, esse sistema é resistência aí agora para SP500, por DXY não é possível aí, na minha opinião, DXY não continuar essa subida aí, né? Vamos ter que ver como vai ser agora, mas eu acho que SP500 tá numa região aí de forte resistência, né? Mas eu, assim, se subir um pouco mais SP500, eu acho que passar dos 4.300 pontos aí, acho que vai ser bem difícil aí, tá? Eu já tava estimando que 4.300 pontos já seria bem complicado SP500, porque assim, ela tá aqui agora, nesse momento, testando essa região dos 4.200 pontos, tá bom? Mas eu vou me desesperar se passar um pouco mais, tá? Eu acho que, eu acho que o mercado tá fazendo o que tem que fazer, o mercado tá simplesmente esticando o máximo possível, subindo, né? Antes de a gente ter, de fato, esse pivô aí, tá? Como aconteceu nas últimas vezes, aconteceu exatamente a mesma coisa se você olhar a história da SP500, beleza? Então, relação ao Bitcoin aqui agora, continua essa bandeirinha de baixo aqui, tá? Acabou não rompendo ontem aqui em 4 horas. Ele fez uma beliscada aqui embaixo, pegou liquidez exatamente aqui na região dos 26.400. Por isso que eu falo pra vocês, pessoal, isso aqui, ó, esse indicador do Hiderblock é impressionante, tá? Essa compra aqui, o fato de eu poder realizar um short que eu tinha feito aqui na região dos 27.300, e conseguir realizar o short aqui nessa região e virar a mão, né? Realizar o short e virar a mão numa compra, e pra mim esse indicador é incrível, né? Como que eu consegui fazer isso, tá? Não tem como, pessoal. Então, assim, pra mim compensa muito esse indicador. Altamente eu conselho vocês a usarem aqui, tá? O Hiderblock. Compensa, porque um trade isso aqui, você faz, é... Se paga a ferramenta por mais de um ano, tá? Então, assim, vale muito a pena, tá bom? Eu não tô aqui, não sou patrocinado pra essa ferramenta. É, não... Eu fui, simplesmente eu encontrei, estudei, busquei eles pra aprender e converso quase, assim, quase semana com o pessoal lá pra entender novidades e tô sempre em cima disso aqui, porque eu acho que pra mim é muito interessante, tá? Agora, no Bitcoin, a gente tem liquidez na região dos 27.800, ficou aquele ponto lá que eu tava interessado em abrir short nessa região, né? Escalar o short nessa região aqui, né? De forma mais pesada. Infelizmente, acabou não pegando as minhas horas de venda aqui nessa região, tá? Mas consegui, então, fazer esse short com a posição que eu tinha aqui, até essa região dos 26.400, virando a mão aqui nesse long, tá? Aqui praticamente eu já realizei esse long, tá, pessoal? Porque agora, eu não sei, de fato, aqui se Bitcoin vai... O Pint subiu muito pouco aqui também nessa região, não, é só... A gente pode pegar aqui o... 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 RDR aqui também, vocês podem olhar Bynes. O Pint nessa região aqui subiu muito pouco, tá? Não senti, assim... Teve essa queda. Aqui teve uma boa subida, ó. Aqui tem uma boa subida, porque tem, inclusive, eu falei pro grupo VIP que seria um suporte muito bom pro Bitcoin aqui, ó. Nessa região dos 26.600, que foi exatamente onde o Bitcoin segurou, tá? Porque a gente teve uma grande subida de Pint nessa região. Mas aqui agora, o Pint não tá subindo, por isso eu não tive nem muita urgência de subir pra vocês um vídeo, porque eu acho que não vai ter uma definição muito clara, ainda mais final de semana do que agora, tá? Eu acho que vai ser um pouco complicado, vai ficar bem chatinho o mercado nos próximos dias aí. Mas o que eu tô querendo fazer aqui agora, tá? Nesse momento, operações de Bitcoin aqui, tá? Eu tô fora de operações de Bitcoin aqui agora nesse momento, tá bom? Pra shortar o Bitcoin, tem duas possibilidades aqui. Eu tô interessado em fazer shorts, tá? Mais shorts, no caso, aqui. Ou o Bitcoin rompe essas zonas aqui pra baixo, confirma, começa a romper com o Pint crescendo aqui. Enfim, daí eu posso realmente buscar, me interessar por shorts, principalmente perder essa região aqui dos 26.300. Obviamente tem um ponto de liquidez também que tá highblock nessa região dos 26.200, que não acabou não pegando aqui, tá? Eu tinha mais uma hora de compra aqui que acabou não pegando. Tá bom? Então, assim, pra mim, se perder essa região, principalmente perder essa região dos 26.200, pode ser problemas aqui pro Bitcoin, tá? Acho que esse volume que a gente tem nessa região também aqui não é um volume muito satisfatório pra gente considerar que vai ser um suporte importante aqui nessa zona, tá? Então, pra mim, aqui agora, tô interessado em escalar shorts nessas regiões de 27.800. Mantive as minhas ordens lá posicionadas, tá? Ou o Bitcoin, se ele perder essa zona aí dos... Romper essa bandeira pra baixo de fato aqui, tá? Ontem eu tava interessado em fazer compras pro Bitcoin. Agora, a partir de agora, não vou estar mais interessado em comprar nessas zonas aqui mais, tá? Porque a gente já pegou, já testou, pegou liquidez. Então, eu quero ver o Bitcoin agora voltando a subir, né? Mas não tô muito interessado aqui em longos aqui agora nesse momento. Tá um pouco indeciso aqui no mercado nessa zona. Pra ver se a gente pega essa liquidez mais acima, no topo desse canal, antes de tomar uma decisão. Tá? Eu acho que seria interessantíssimo o Bitcoin fazer isso. Mas não posso dizer pra vocês agora, de fato, se isso vai acontecer. A gente vai ter que esperar um pouquinho o mercado sedimentar e a gente ver os indicadores um pouquinho se movendo aí, né? Um pouquinho evoluindo aí pra poder tomar uma decisão. Tá bom? O que mais tem pra vocês aqui? Os pontos de liquidez. Tem outros tempos gráficos que a gente já mostrado pra vocês também aqui, tá? Mas acho que vale a pena dar uma olhada aqui também. Nesse aqui de três meses, que é interessante. Até confluente um vídeo que eu fiz agora há pouco. A gente pode ver aqui essa região de 25.200, aqui mais ou menos. 25.400 tem liquidez aí, olhando as três meses. E lá embaixo a região dos 22.400 dólares, né? Então, meu stop aqui pra esse grande trade aí do Bitcoin, esse compra aí longa aí, vai ter que estar abaixo dessa zona aqui, tá? Então, eu vou ter que realmente colocar um stop aqui abaixo pra essas compras que eu vou fazer aqui, próximo aí até a região dos 23.600, 700 que eu tô fazendo compras. E vou botar o stop abaixo dessa região aqui, abaixo da região dos 22.000 dólares aqui, tá bom? Essa aqui é a minha visão, a minha estratégia pro Bitcoin, né? Olhando aqui o médio prazo de três meses. No curto prazo, eu acho que a gente pode sim, ainda na minha opinião, pegar regiões mais abaixo, tá? Eu tô interessado em fazer, ainda manter short Bitcoin. Eu acho que é possível, assim, pegar a projeção dessa bandeira, Bitcoin, ir até a casa lá dos 24.000 dólares, tá? Por enquanto, estou acreditando nisso. Eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, inclusive, sobre isso, tá? Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês também. Mas, pra mim, toda essa zona aqui vai ser uma zona de compra, tá? Tem uma zona aqui, tem um volume muito forte aqui, essas zonas, vou estar interessado em comprar Bitcoin aqui nessas regiões aí, tá? Me expor mais da minha banca de trade pra ver se a gente consegue segurar nessas regiões pra continuar, pelo menos, alta aí pelos próximos aí dois, três meses, é o que eu tô acreditando por enquanto. Deixa eu dizer mais uma coisa pra vocês em relação aqui ao Bitcoin. ter algum ponto aqui de ineficiente de compra de demanda, de oferta de demanda, não tem mais nada aqui, tá, pessoal? Principalmente pegou tudo. Então, por isso, assim, eu tô perdido aqui agora em como posicionar pro mercado. Mas é impressionante aqui, ó. Pega a ineficiente de compra aí embaixo, pega em cima, ó. Olha só, confluência isso aqui com os pontos de liquidez da Highblock. Ontem foi um dia lindo, tá? Ontem pra mim foi um dia lindo aí. Poderia ser ainda melhor se Bitcoin tivesse pego os 27.800. Seria fantástico se tivesse acontecido, tá? Então, por enquanto, eu acho que o mercado vai ficar um pouco chato nos próximos dias. Não tô vendo aí a grande evolução pelo fato do que o Pint está baixo, né? E então vai demorar um pouquinho pra gente poder. Na definição, qualquer novidade, eu volto aqui falando pra vocês. Mas eu ainda tô, ainda, no curtíssimo prazo, ainda bearish com o Bitcoin, tá? Ainda mais se eu precisar voltar a subir, vou estar interessado em escalar vendas aí. À medida que eu ver mais equidação de shorts também. Principalmente se tiver mais equidação de shorts em regiões acima, eu vou estar interessado em me posicionar. Tá bom, cara? Deixa eu ver essa mesma coisa aqui. A Vesco também, eu vou mostrar pra vocês que a Vesco também tem a liquidez de regiões de 27.800. Então, pra mim, é short nessa região, se Bitcoin voltar a testar. E aqui, pra realizar nessa região aqui dos 26.200 dólares, ficou aberto aqui ainda, tá? Mas eu não vou estar muito interessado em comprar Bitcoin. Ou talvez botar um stop curto aqui nessas zonas. Se pegar aqui, tá? Mas é que até ontem eu tava interessado em fazer essa exposição, que compraram essa região. Hoje já não sei, tá? Eu acho que realmente, pra mim, se Bitcoin começar a perder aí, começar a perder, romper o canal pra baixo ali, realmente vai ficar um pouquinho complicado. Eu não vou estar muito interessado em me expor, fazer longs no caso, tá? Pra ver as compras no spot, pode ser que eu vou... Posso ir fazendo a medida que eu vejo liquidações ali, mas eu vou estar interessado em expor um pouquinho mais abaixo aí, na zona próxima dos 25.400 dólares, pra baixo até a região dos 24.000, 23.600 dólares, tá bom? Então, cara, eu acho que basicamente é isso que eu tenho pra vocês aí na análise de hoje. Qualquer novidade, eu volto aqui, tá? E de repente eu faço uma análise também do Eterno no final de semana aí, se tiver alguma oportunidade. Mas o mercado vai ficar um pouquinho chato nos próximos dias aí, na minha opinião. Não vai ter muito que eu... Que eu vou poder... Não vai ter muito pra atualizar vocês aqui em relação a isso, beleza? Se você gostou do vídeo, então, não esqueça de deixar aquele like pra apoiar, que é extremamente importante. Se inscrever no canal e ativar as notificações. Assiste os vídeos que eu fiz aí sobre... Que eu fiz agora há pouco, tá? Bem interessante. Mostrando a minha visão no mercado pros próximos três meses. Qualquer dúvida, comente aqui abaixo também, que eu vou estar à disposição pra ajudar vocês, beleza? Um abraço e a gente se vê. Um abraço e a gente se vê.